Fala galera do canal Kickplay, que quem fala é o Cake e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a como jogar de ump no CSGO. Se você quer aprender a como jogar com essa, que é uma dos submetralhadores mais famosos do CSGO, vem pro vídeo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Antes de irmos para o vídeo galera, como de costume, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí que todo domingo tem vídeo novo aqui. Se puder deixar aquele gostei ali embaixo, seguindo de um comentário, eu ficaria muito alegre, pois ajuda demais o canal a crescer. Eu sei que ultimamente estou meio distante do canal, mas já já estarei voltando com algumas novidades, fiquem ligados. Agora sim, vamos para o vídeo. Vamos começar falando um pouco sobre a história da ump. Acredite ou não, essa é uma arma que está aí desde as versões mais antigas do CS. Para ser um pouco mais preciso, ela está conosco desde o 1.5, passando pelo 1.6, Condition Zero, Source, até o nosso querido CSGO. Quem estava no cenário até um tempo atrás se lembra que ela era um SMG muito forte, a um ponto em que em alguns rounds valia mais a pena você comprar ela do que comprar alguns rifles. Caso você seja novo ou não se lembra disso, dá uma checada num vídeo meu da época em que eu falo sobre o nerf que a Valve fez nela. Estarei deixando o link para o vídeo na descrição. Agora que já conversamos um pouco sobre a arma, vamos para algumas dicas. Na primeira dica, vamos falar sobre o básico do básico. Coisa do Showtime. Sempre compre a ump em três situações, contra rounds forçados ou eco, no primeiro round armado, ou quando você quer priorizar granadas num round que você não tem tanto dinheiro. No primeiro caso, acredito que todo mundo sabe que ela é uma arma muito forte contra forçados ou armados, garantindo aqueles gostosos 600 dólares a mais por kill e sendo muito boa curta distância. No segundo caso, é interessante você utilizar ela no primeiro armado do jogo, pois você consegue manter a economia do seu time ao mesmo tempo que você pode de fato ganhar o round se acertar os tiros. A SK é um time que faz muito isso e é chamado de round bônus. No terceiro caso, é algo mais tático. Se você precisa segurar um bomb site difícil e está sem muita grana, compensa você optar por uma ump e garantir algumas granadas para ter mais flexibilidade durante o round com a utilização dessas granadas. Na segunda dica, vamos conversar sobre métodos de jogo com a ump. Desde seu nerf que eu citei lá no início do vídeo, a ump não é mais tão forte assim a longas distâncias. Logo, não é aconselhado você pegar pixels distantes com ela e procurar sempre dar aquela marotada ou pegar um off-angle para ficar próximo do inimigo e garantir algumas kills. Se você não manja muito de posicionamento, tem um vídeo no meu canal que fala só sobre isso. Vou estar deixando o link para ir na descrição ou você pode acessar clicando no canto superior direito da tela também. Como dica geral é, procure sempre encurtar a distância e fazer algumas marotadas com essa arma. Em nenhuma hipótese, troque com o inimigo em distâncias longas. Na terceira dica, vamos falar sobre a tática mais maldita que você pode fazer com essa pequena submetralhadora que é a famosa voar pelos cantos. Sempre que você for abrir um ângulo que você acha que pode ter um inimigo próximo, sempre abra pulando. Isso vai te dar uma vantagem enorme sobre seu oponente. Primeiro que vai ser muito difícil para ele dar o flick de pegar no ar, principalmente se ele estiver de pistola. Segundo que a sua precisão enquanto anda pulando com a ump é muito boa. E terceiro que nos piores dos casos onde você acaba morrendo, seu oponente vai ter gasto tanto tempo com você que seus amigos de time conseguirão matar ele muito rapidamente. Essa é uma tática muito forte, pode até parecer algo de noob, mas acreditem, todo mundo dos níveis altos fazem e é muito eficaz. Na quarta dica, vem um toque muito interessante para você fazer de CT. Caso você esteja no bomb site e estiver esperando seu oponente entrar, nesse caso vale muito a pena você fazer um smoke e ficar esperando do lado de fora dela. Os terroristas quando estão jogando de pistola tem mania de rushar sem pensar muito, isso inclui entrarem em smokes. Se você fizer um smoke perfeito, dá para pegar vários deles, já que você vai ver eles primeiro e vai estar encurtando a distância e deixando a ump mais eficiente. Um lugar bom para fazer isso é o bomb site B da Inferno, basta smocar na frente e esperar os terroristas rusharem do outro lado. Na quinta dica, só para finalizar, vamos falar sobre aquele momento onde você precisa trocar com alguém a longa distância. Nem sempre você vai conseguir trocar tiro de perto com seu oponente e será obrigado a usar uma ump em uma distância longa. Nesse caso eu aconselho você a utilizar uma fórmula bem simples de tiros. Dê uma rajada de 2 a 3 tiros seguidos de 1 taps intervalados. Vai no mapa em botes e dá uma treinada. Eu utilizo muito essa técnica para tirar de ump a longa distância e sempre dá certo. Lembrando mais uma vez que é sempre bom você priorizar o uso de ump em curtas ou médias distâncias. Enfim galera, por esse vídeo é isso. Caso você não seja inscrito no canal ainda e gostou do conteúdo, se inscreve aí que todo domingo tem vídeo novo aqui. Deixa aquele gostei seguido de um comentário ali embaixo que ajuda demais o canal a crescer. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais que eu estarei deixando na descrição para ficar por dentro das novidades do canal. Obrigado mais uma vez pelo apoio galera, eu vou ficando por aqui. Valeu, falô! Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti